Parece ter durado pouco tempo o cessar fogo na Síria. A cidade de Homs, foco da insurreição contra o regime de Bashar al-Assad, está a ser bombardeada desde a última noite, segundo testemunhas. Os militares terão também morto pelo menos quatro pessoas em vários pontos do país durante as orações de sexta-feira. O governo sírio tinha chegado a acordo com Kofi Annem, enviado especial das Nações Unidas e da Liga Árabe para um cessar fogo que entrou em vigor na quinta-feira de manhã. A ONU prepara-se para votar uma resolução para o envio de uma equipa de 12 observadores antes de seguir para a Síria uma delegação mais alargada composta por 250 pessoas. Ahmad Fauzi, porta-voz de Kofi Annem, confirma que a equipa está pronta. O grupo está pronto para embarcar nos aviões e chegar à Síria o mais depressa possível. Fawzi diz que este cessar fogo está longe de significar o fim do conflito na Síria e apenas uma primeira etapa no longo caminho para a reconciliação.